É o canal! Tem mais ou menos 300 anos que acontece a dança do Shiba E desde o tempo dos meus bisavôs, o Shiba já existia, essa dança Já existia, era uma dança muito animada nas comunidades Antigamente o pessoal fazia a dança do Shiba Toda semana nas comunidades, nos bairros, né? Chegava o dia de sábado, aí é aquela festa O pessoal fazia pé de moleque, assava batata, mandioca, fogueira E aí o povo se reunia tudo numa casa pra dançar o Shiba Aquelas casas maiores, assim Aí dançava o Shiba, dançava ciranda, dançava cana verde, canoa Todas essas danças antigas o pessoal usava à noite, né? Dançava o Shiba até ali pra meia-noite, duas horas da madrugada Depois que a pessoa estava cansada, uma vez Aí já começava a inventar outra dança Mas tudo acompanhando o Shiba O Shiba é a raiz dele, de todas as danças Aí depois que dançava essas miudezas Quando chegava o caralho do dia, voltava o Shiba outra vez Tico-tico, a dança do Tico-tico Era uma dança do Shiba, né? Que eu ainda toco ela Esse Shiba, eu mesmo não sei Bom, veio daqui mesmo do Batuba Ela tem origem, disse que de Portugal, né? Mas a invenção saiu do Batuba e Paraty Tá de Chico Sardinha, que inventou a dança do Shiba E aqui no Promerinho foi Chico Vieira A dança do Shiba usa viola, duas violas e dois pandeiros Um ou dois pandeiros Então isso aí já o bastante, já pra enfeitar A afinação da viola é Paraguaçu e natural São as duas afinação antiga Que essa ficou até hoje Conforme dança de seis pra cima Seis, oito, dez, doze Esse é o normal da dança do Shiba Quando tem bastante gente que dá pra dançar Até doze, dança doze E quando tá meio fracassado aí Até oito danças Mas só que hoje é o último, né? Maria saiu de casa Deixa nós vamos acontar Para a casa de João Soares Mas só a invenção Maria saiu de casa Mas só que hoje é o amor Mandaram chamar a casa Maria se confessou Ai, ai Parece que nessa hora É o dia do dia certo Mas só... Então... É o dia do dia certo Mas só o Maria Mas só que hoje é o dia certo A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL